Cascais, elevado às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Mais um Ibercap Estoril, aqui no nosso concelho em Cascais, onde estamos a receber 6 mil jovens futebolistas que vêm estar aqui connosco uma semana, oriundos de 35 países dos 5 continentes, que em conjunto traz até Cascais cerca de 8 mil pessoas, mais de 8 mil pessoas, e aquilo que eu desejo é que eles, que alguns deles porventura, venham a ser campeões do ponto de vista desportivo, mas acima de tudo que através do desporto, através do futebol, possam também encontrar os valores do desporto, os valores do futebol, e também se tornem campeões na vida. E por isso aqui, uma vez mais, termos o acolhimento de tantos jogadores, ainda em camadas muito jovens, mas que certamente levam daqui uma imagem, que nos fará regressar, porque as emoções que vão viver ao longo desta semana, no Ibercampo Estoril, serão emoções muito fortes, emoções agradáveis, que nos fará regressar, certamente, e as suas famílias, outras vezes aqui ao nosso concelho. Portanto, sejam muito bem-vindos e, acima de tudo, se divirtam, que aproveitem o momento, que tenham a possibilidade, como disse, de aproveitar esta semana de fortes emoções, mas também neste nosso concelho, que é lindíssimo e que tem todas as condições para os acolher e para os acolher bem. Esta reportagem contou com o apoio de...